Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Boa noite, Joel. Boa noite, Mário. Boa noite aos amigos que fazem aqui o Prozepen. Eu e Joel aqui vamos falar um pouquinho sobre um tema interessante que é Vida, Desafios e Soluções, não é isso, Joel? Que é o título de um dos livros de Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Franco, que faz parte da coleção da série psicológica, né? Acho que é o oitavo, sétimo livro, uma coisa assim, né? Na série, não me lembro exatamente onde ele está, mas tá dentro aí da série psicológica, né? Pra começar, nós vamos fazer uma leitura preparatória de um livro interessante, que quem, na verdade, deu a dica desse livro foi Joel ontem. A gente estava numa reunião e ele lembrou desse livro legal que chama... o livro chama Emmanuel. Um livro de 1938, de psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. O título é Emmanuel, né? Acho que é o primeiro livro do Emmanuel mesmo, que Chico Xavier psicografou. E tem várias coisas interessantes nesse livro e eu peguei uma das mensagens que está lá no item 5 pra gente começar hoje. Em vossos dias, a luta a cada momento recrudece sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, maiormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram, com afinco, a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédio para as suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. No quadro material que existe na Terra, o quadro, desculpa, o quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleve para as alturas. Eu achei, assim, muito bonita. Foi meio aleatório que eu caí nessa mensagem, viu, Joel? Mas eu achei, assim, tão... Duas delas, né? Em duas páginas que eu rolei o livro assim, caí em duas perfeitas, mas eu achei essa. Então, agora eu vou passar para a Joel fazer a nossa prece inicial. Muito bom. Senhor Jesus, Senhor Jesus, de volta para esta convivência amiga, onde nos unimos por esses fios invisíveis do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, rogando a Tua divina assistência, a assistência amiga dos benfeitores espirituais, para que eles possam estar presentes, inspirando-nos, ajudando a todos nós em nossas necessidades mais urgentes, guardando na nossa intimidade e a certeza da Tua presença conosco. Abençoando este nosso momento de oração e de reflexão, rogamos que a Tua paz permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Beleza. Então, vamos lá, né, Joel? Ao trabalho da noite. Então, esse livro, como a gente falou, Vidas, Desafios e Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles, Psicografia de Valdo Franco, é um livro que foi editado em 1997, a primeira vez. Então, tem 23 anos. E uma das coisas que é interessante é como são atuais os temas colocados por Joana àquela época. Todos eles, para quem conhece o livro, para quem lê depois, claro que não vai dar para a gente falar dele todinho aqui, né, Joel? Porque não tem como. É muito complexo. Acho que cada capítulo daquele dá umas duas aulas, né? Enfim. Mas é formado por 11 capítulos. Onde é que foi que eu anotei aqui? São 11 capítulos com vários temas. E, assim, ele parece mais atual do que nunca. Então, só para ter uma ideia, né, Joana começa no prefácio falando sobre o milagre da vida e mostrando quão importante todo o esforço que foi feito para a gente estar aqui nessa etapa, né, da encarnação, né, e para que a gente valorize este momento de trabalho, porque muita coisa foi movimentada, né, muitos recursos foram movimentados para que a gente pudesse estar aqui, né? Então, algumas coisas que ela vai falar ao longo desse livro, né, os desafios. Desafios domésticos, sociais, econômicos, doenças, relacionamentos, conflitos, né, que são desafios que estão aí diariamente nas nossas atividades, né, no dia a dia. A gente enfrenta isso o tempo todo, não é isso, Joana? E ela propõe uma série de formas de abordar, né, esses desafios, né, de forma muito racional, sempre a base da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, né, e trata temas do tipo, claro, eu não vou ler aqui o índice todo, porque cada um dos 11 capítulos tem uma série de subdivisão, mas algumas coisas que ela trata, do tipo, o significado do ser existencial, energia da vida, descobrindo o inconsciente, autodespertamento inadiável, a busca da realidade, só para a gente ter uma ideiazinha do que é que é tratado nesse livro, então, por Joana de Ângeles. É claro, muito rápido essa introdução inicial, né, e eu estava assistindo uma palestra de Divaldo exatamente sobre esse livro, e ele fala duas frases logo no começo, na primeira aula, que eu achei interessante. Uma, lembrando o que é colocado por Joana de Ângeles, digamos assim, no pano de fundo desse livro. Primeiro, somos o que pensamos. O que nós criamos o tempo todo é baseado no que a gente pensa, né, o ambiente que a gente cria à nossa volta e assim por diante. E uma outra é que Divaldo comenta que todos nós temos hábitos, diferentes hábitos, alguns que a gente gostaria de evitar, mas ele lembra que os hábitos começam no pensamento, né, Então veja aqui como estão conectadas essas duas questões que Divaldo coloca em relação especificamente a esse livro, né. E assim, para a gente começar as nossas reflexões, né, como tanto o texto do Emmanuel fala em trabalho quanto Joana também ao longo desse livro todo fala muitas vezes sobre trabalho, eu resolvi pegar uma questão do livro dos Espíritos que Kardec pergunta o que a gente entende por trabalho, né, só se deve entender por trabalho as ocupações materiais e o que é que os Espíritos respondem? É uma resposta curta, é a questão 675. Não, o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então veja que o conceito aqui, quando a gente fala de trabalho, trabalho, né, quando Emmanuel fala no texto introdutório sobre trabalho e quando Joana vai comentar ao longo disso tudo, é um trabalho do ponto de vista integral, né, é o trabalho que a gente faz na nossa vida, né, também no dia a dia, como ser encarnado, mas também é o trabalho que a gente faz por ser Espírito, né, por trafegarmos, então, nesses dois mundos, e para motivar um pouquinho aqui a discussão, eu vou deixar mais a parte do livro para Joel falar que é a praia dele, né, eu achei uma história que eu achei super legal no Crônicas de Alentúmulo de Humberto de Campos, que é o relato que ele faz, o título é Judas Iscariotes, acho que Joel conhece essa história, né, e que Humberto relata o encontro com Judas nas margens do Jordão, então, o relato é ele estar visitando aquela região lá, né, da Judéia, tá, e ele vê uma pessoa sentada às margens do Rio Jordão, meditando, assim, pensativo, e descobre que é Judas, pergunta para alguém, né, para um outro espírito que está por lá, né, e e esse espírito que está por lá diz, olha, Judas, como um espírito superior, volta ao passado, voltando ao lugar onde, é, onde aconteceram momentos importantes na vida, né, onde teve uma decisão importante, onde falhou, né, e aí, esse espírito que, que Humberto de Campos relata, diz, então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro, veja só que, eu acho que essa história, ela é toda interessante, porque, já no comecinho, ele dá esse ensinamento, a gente, mergulha no passado, analisa, volta ao presente, com decisões de construir um futuro melhor, né, então, que é exatamente esse relato, achei interessante, porque, a conversa com Judas, exatamente, tem esse pano de fundo, então, ele fala, Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando, né, é, e aí tem várias coisas, né, não dá pra falar aqui, do capítulo todo, né, mas uma das coisas que Judas fala, é que ele, vai ali, né, às margens do Jordão, e contempla, né, Judas, contempla, às vezes, essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios, ou seja, aquilo como uma, uma, uma consequência direta, de tudo o que nós, encarnados, decidimos, optamos, que é bem aquilo que Emmanuel tá falando, né, ou seja, as construções do mundo, é, encarnado, não é uma, não são as construções, que vêm de Deus, nós construímos, e aí aquela reflexão de Divaldo Franco, que o pensamento, né, nós criamos a partir do pensamento, é isso aí mesmo, as nossas ações, o que nós pensamos, elabora, é, 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 é isso aí, né, é, e aí, é, Humberto pergunta se ele se sente, né, é, se é verdade o que falam sobre ele, né, sobre as verdadeiras intenções dele, e ele meio que relata que mais ou menos, né, não é bem assim não, né, que acima, né, do, do que, do folclore todo, e da imagem que se criou, acima dos corações, ele via muito mais o lado político, o lado material, tem até uma história interessante que ele fala, né, Roma se interessava pelo lado material, os judeus, os do, do Sinédrio, queriam chegar ao reino de Deus de qualquer momento, e no meio dos dois estava Jesus, que, é, não, não se interessava por nenhum, nem por outro, mas por construir o reino de Deus dentro de cada um de nós, né, então, é, e aí ele fala que, muito ligado a esse lado da política, achando que podia, é, que Jesus poderia, então, ser o novo líder político, ele se entrega, então, àquela atitude, então, veja, se a gente olha esse relato, é ele tomando atitudes, quando melhor, das boas intenções, de acordo com a evolução que ele tinha naquela época, de acordo com o entendimento que ele tinha do mundo, da leitura que ele fazia do mundo naquela época, né, então, aí, Humberto de Campos, para a gente caminhar rápido aqui, né, Humberto de Campos pergunta, então, e você conseguiu se arrepender, se salvar pelo seu arrependimento do equívoco, né, por se ligar a essas coisas materiais, ele diz, olha, não conseguir, o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores, então, aquela história, reconhecer o erro e sentir o remorso é o começo, né, é o começo para trabalhar pelo melhoramento, e aí ele relata que sofreu horrores nas perseguições infligidas, né, e ele fala, termino a minha vida numa fogueira inquisitorial, e ele foi traído, né, então, imitando o mestre, traído, vendido, né, e aí ele fala, né, e da traição, e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV, então, é bem aquele relato de todo o processo da expiação e de todo o trabalho que ele teve que fazer, e ele relata que enfrentou todos esses tormentos, né, por várias encarnações, enfim, aguentando firme, né, e ele fala que desde o dia em que se entregou ao amor do Cristo, todos os tormentos, ele tentava enfrentar com resignação e piedade pelos verdugos, né, com isso ele diz, fecho o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, e para terminar a nossa história, né, ele fala, agora, irmanado com Cristo, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos, ou seja, todo o ensinamento, né, que, que, que foi deixado, né, e, para concluir mesmo, apesar de toda a maldição milenar que está sobre ele, ele não tem nenhum ressentimento, porque ele diz, pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque, porque fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, o trabalho, todo o trabalho que ele passou, né, para que ele se aceitasse, né, a sua consciência o julgasse absolvido, então, de tudo o que ele tinha feito de errado, lembrando que, lá no início, né, talvez, com a melhor das boas intenções, do ponto de vista, é ainda muito material dele, né. Então, vou passar agora para Joel, para ele tocar em frente aí, entrando mais para o lado do livro mesmo, eu só queria fazer essa introduçãozinha, que eu achei bem legal essa história, para... Valeu, Joel. com você, tocar em frente, sem ser almissada, né. Isso. Ando devagar, porque já tive pressa. Olha aí, se botar a viola aqui, vai embora. É. Vai lá. É, Mário, o livro é muito interessante, como todos os demais, né, da série psicológica. Sim. E, além do que você comentou, a gente tem vários tópicos, são muito interessantes, vale a pena vocês darem um estudado depois nele, como o título de um dos capítulos, Doença, né, Saúde. Ela analisa também as questões das obsessões, do significado existencial, né. Ela vai analisar também um capítulo muito interessante, um título até muito curioso, A Criatura Astuta. Isso. A questão da mentira também é analisada, né. Ela vai também analisar a questão da afetividade ineficaz, que é um problema muito da atualidade, as frustrações e as dependências que nós temos, a questão dos hábitos mentais, a questão da juventude, da velhice, e por aí vai. É muito, muito, muito assunto. E hoje aqui a gente está dando apenas uma, uma pincelada assim, bem, bem por alto, em algumas frases dela, dentro do, do, do livro, por isso deixamos o tema, não foi com o título do próprio livro, Vida, Desafios e, e soluções. E ela vai dizer, já no capítulo 2 do livro, o seguinte, ninguém se encontraria reencarnado na Terra, não tivesse a existência física a uma finalidade superior. Quer dizer, ninguém reencarna à toa sem uma programação. E é um tema muito escutado por nós na doutrina, a questão da programática reencarnatória, né. Então, é tipo assim, a gente não caiu de paraquedas por descuido dentro da vida física. Todos têm, a gente sofre um planejamento de espíritos elevados e muito responsáveis. Então, ninguém, quer dizer, ninguém fica de fora aqui. Todos, né, estão reencarnados na Terra com uma finalidade superior. E que não é outra, senão aquela apontada por Kardec em O Livro dos Espíritos, quando os espíritos lhe respondem que a finalidade principal da reencarnação é o progresso, é a evolução, né. Herculano Pires vai dizer assim que uma das grandes finalidades da existência no corpo é a nossa transcendência. É você transcender-se, é você elevar-se, é você crescer, né, de uma forma de uma forma em geral. Então, é interessante observar que esse momento, não só com relação à questão da pandemia, né, é o momento também da transição planetária, como a gente vê nos vários textos dos espíritos, os mais diversificados tratando do assunto, mas a gente vive uma situação, eu diria assim, de crise e mudança dentro da humanidade, né. Por que eu estou colocando crise e mudança? Porque uma vez, numa aula, a professora fez uma distinção muito interessante, é tipo assim, Mário, crise vem e passa. Isso. É uma crise. Então, o que está aí, além de ser uma crise, é mudança, porque tem coisa que veio praticar, né. Então, a gente está num momento de crises e mudanças, eu diria, intensas, em todas as áreas da humanidade. E aí, se observa também em alguns estudos que a gente vive uma certa situação, assim, de uma atitude de passividade que alguns chamaram de patologia do coletivo. e é interessante que, refletindo sobre isso, a gente percebe que a pandemia veio fazer a gente cair em si com relação a essa realidade. Porque ficava muito aquele dizer, não, a maioria tem razão, mas nem sempre a maioria está certa, né. Isso se quer dizer com a patologia do coletivo, né. Então, quando a maioria busca crucificar Jesus é porque eles estavam certos? Não. Não. Era a patologia do coletivo que, no entender nosso dentro da doutrina, era um processo, né, político e tudo mais, mas também era um processo de obsessão coletiva. Então, a gente vive um momento como esse, né, pra gente sair de simplesmente espectador dentro da peça pra gente ser o ator dela, né. Ou seja, como já queria também o psicólogo existencialista, humanista, o Lumei, né, sair daquilo que ele nomina numa das obras dele de rotina, sair da rotina em que nós nos encontramos, né. E aí vem todo um trabalho em cima da questão, por exemplo, das emoções perturbadoras, né, pra gente, então, refletir melhor sobre o porquê da vida, né, o que a gente pretende, pretende dela, porque tudo estava levando a um certo tédio e um certo desespero dentro da sociedade. E tudo isso foi desenvolvendo dentro da sociedade, e é isso que ela vai estar analisando em todo o livro, uma espécie de sensação, assim, de vazio, uma incapacidade pra você definir bem o que você quer. E aí você liga o piloto automático e vai, onde todos estão indo. E às vezes o que é que ocorre? É o volumeio que vai usar a expressão de um poeta, lá no livro dele, que é o homem à procura de si mesmo, vale a pena ser lido, aonde ele coloca que às vezes a gente está cheio de vidas vazias, gente vazia, então precisando haver um certo preenchimento pra que a gente possa com isso aprender a amar. E aí ela vai dizer também lá no capítulo 6 agora, né, o ser humano segue uma fatalidade grandiosa, olha, uma fatalidade, quer dizer, todo ser humano está destinado a isso, mas destinado a quê? É, essa que é a questão. Ela vai pontuar, a autorealização total, não é qualquer autorealização, autorealização total, sob a atração do pensamento divino, que a tudo invade e domina. Significa que mais cedo ou mais tarde, essa é a nossa fatalidade, autorealizar-se. Sim. E eu lembrei que, por exemplo, o grande psicólogo humanista Abraão Maslow, ele tem uma pirâmide que é muito estudada na administração, na educação, chamada Pirâmide das Necessidades, onde ele pontua lá, muito interessante, e que tem a ver com isso que ela está dizendo, na base da pirâmide você tem as necessidades fisiológicas, aí vai subindo como se fossem vários degraus, aí você vai para a segurança, para a participação, uma aceitação dentro do social, dentro da comunidade, vai subindo para ter prestígio, respeito, porque isso é bom, todos necessitam disso, e lá no topo da pirâmide ele coloca a autorealização, né, então veja que interessante, e aí alguns colocam que na base da pirâmide você quer ter, você quer ter para ser, lá para o meio da pirâmide você já busca não só ter, mas também ser. Já começa a equilibrar as coisas, né? para chegar no topo onde é ser mais, e para nós ser mais é você tomar a consciência que é espírito imortal, reencarnado com uma finalidade, com um objetivo, né, mas caminhando para essa, essa auto, essa autorealização, que no dizer de Carl Gustav Jung, que é com quem o Ana vai trabalhar bastante nesse livro e nos outros, né, Jung vai chamar esse processo de individuação, a gente chama na doutrina espírita de progresso, de evolução, né, para a gente chegar, então, lá. Ainda no capítulo 6, ela aí vai pontuar assim, que todavia, enquanto não se dá conta dessa obstinada destinação, olha que colocação forte, todavia, enquanto não se dá conta dessa obstinada destinação, quer dizer, todos nós estamos destinados a isso, né, transita em círculo, a gente fica rodando que nem peru de toda a casa na véspera de... Se batendo de um lado para o outro, né, Joel? Bate a cabeça aqui, bate lá, bate a culava. Oi. Transita em círculo de estreito âmbito emocional, sem que a força de atração da vida lhe produza qualquer influência. Quer dizer, é como se a gente tivesse anestesiado ali naquele círculo. E alguma coisa precisa acontecer para tirar você de dentro dele. E aí, no senso comum, a gente ouve muito aquela frase, se você não vai pelo amor, meu amigo, você vai pela dor. Porque é o martelo aí da dor que às vezes vai ter que dar aquela sacudida, aquela, aquela, aquela acordada na gente. E aí serve para a gente refletir, né, eu estou andando em círculo, o eu já sigo para o meu destino. O destino aqui pontuado justamente, né, esclarecido para nós pela doutrina espírita, né, dentro dessa proposta de que nós somos imortais, que estamos aqui para atender o objetivo, né, tem uma outra frase que é de Marcos Prisco, através do Rivaldo também, onde ele diz algo assim, né, todos nós, eu acho muito bonito, todos nós estamos destinados à glória estelar. Olha que negócio. Né, estamos destinados à glória estelar. O que é isso? Estamos destinados a ser espíritos puros. Ah, vai demorar um pouquinho? É, fazer o quê? Né? Então, o James Baldwin, que é um romancista, ele diz assim, você não consegue mudar o que não consegue encarar. Eu não consigo mudar aquilo que eu não consigo enxergar nem encarar. É para eu saber que eu preciso mudar. Por isso, onde quer que você se encontre é exatamente onde você precisa estar neste momento. O que às vezes, né, Maré, fica uma reclamação, é uma ação só. Sim. Com relação a Deus, com relação à vida, com relação ao governo, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação a isso, com relação àquilo. E a gente nunca volta a olhar para a gente mesmo, para a gente perceber que nós somos os atores dessa história. nós temos a maior parte da responsabilidade, a maior cota de responsabilidade são as nossas ações, nossas decisões. Exatamente. Mas aí é como alguém disse, não, mas a minha vida é só sofrimento. Sim. Mas você é o ator porque você vai escolher como é que você vai sofrer. Sim. Então, você tem escolha. Porque às vezes, eu ouço, às vezes, muito assim, ah, mas a gente não tem escolha. A gente sempre tem uma escolha. Sim. pelo menos você como vai lidar com a situação. Uhum. Né? E aí ela vai voltando agora para o capítulo 5 quando ela coloca assim. O ser existencial tem seu significado relevante que necessita ser detectado e utilizado com segurança. Os seus alicerces repousam nas camadas profundas do nosso inconsciente. As experiências do passado nas possibilidades imensas do seu super-consciente as conquistas que ele cumpre o lograr. Debatendo-se nas reminiscências do ontem e nas ambições do futuro. Isso nos lembra lá acho que é no mundo maior de André Luiz, né? Sim. Aquelas três casas no nosso cérebro onde ele nomina a época dele lá como subconsciente consciente e super-consciente onde o subconsciente eu resisto todo o passado espiritual do espírito nas reencarnações pregressas. O consciente o aqui e agora onde você vai atuar com a vontade para fazer novas escolhas fazer a colheita da semeadura antiga fazer uma nova semeadura e o super-consciente segundo André Luiz onde se projeta o nosso destino nosso futuro psicologicamente falando é o nosso vir a ser aquilo que ela fala aqui que nós estamos destinados a ser então esse inconsciente às vezes é quem interaciona nossas vidas e às vezes a gente acha que está sendo o senhor do negócio todo por estarmos conscientes mas não é esse inconsciente ou esse subconsciente que está na verdade influenciando o quociente para ditar que a gente deve ou não deve 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 fazer quer comentar algo mais? não, não, não tranquilo é bem aquele relato que Humberto de Campos faz dos espíritos que visitam o passado para olhar aprender para no presente trabalhar por um futuro melhor com perspectivas de um futuro é por ali é isso aí muito bem ainda no capítulo 5 ela vai dizer assim quem toma conhecimento olha aqui quem toma conhecimento quer dizer se tomar consciência disto quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para avaliar as possibilidades de triunfo e empenha-se para alcançá-lo enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade porque no íntimo assim o prefere significa dizer que todos nós sem exceção temos os recursos para vencermos para triunfarmos e quando nós não logramos às vezes a gente se utiliza do pretexto de vários pretextos para demonstrar então a nossa fragilidade porque é uma questão até de preferência quando eu vejo isso eu me lembro muito daquela passagem do paralítico ali na beira da piscina lembra? sim 38 anos o cara ali estaria por conta própria só quando ele tem esse despertamento é que ele vai pedir a Jesus que o ajude aí às vezes a gente fica pensando quantas vezes nós agimos da mesma maneira em vários momentos da vida da gente diante de determinados problemas porque a vida é assim é um mar de problemas resolve um vai aparecer do outro isso e aí eu brinco dizendo assim é porque o papai do céu vai percebendo que você está tomando mais consciência e manda mais sim manda mais sim é para veja é interessante porque se a gente lembrar que para reencarnar tem toda uma fila né então se a gente consegue aproveitar na encarnação e resolve um maior número de problemas o lucro é maior para a gente não é então quando a gente resolve um significa a gente crescer um pouquinho tem condições de tratar de um pouquinho pior então é a própria bondade de Deus permitindo que a gente faça isso né porque às vezes a gente reclama quando chega no espiritismo vixe dizer assim né rapaz eu estou orando faço o evangelho faço o evangelho no lado todo dia 17 horas com prosa é bem isso faço de manhã faço caridade leio o livro ainda a hora de noite antes de dormir mas parece uma coisa né e tal aí eu gosto de brincar e dizer assim imagina se você não estivesse fazendo tudo isso não é como é que estaria o negócio é e ainda no capítulo 5 ela vai dizer assim é indispensável estar acordado olha que interessante desperto para a realidade do ser consciente das suas realidades objetivas reais nos desafios existenciais encontrando todos os significados e desenvolvendo é uma jornada que não é fácil não é sim você está desperto não é acordado fisicamente desperto na consciência é isso é isso é você está consciente do que você veio fazer aqui do que lhe compete fazer aqui enquanto espírito reencarnado enquanto se encontra nesse estado e entender os percalços do caminho e o destino que está traçado para você isso me lembra Santo Inácio de Antioquia que ele acorrentado sendo levado para Roma né junto com outros escravos para serem sacrificados no circo romano e aí de repente ele está sorrindo aí o soldado pega dá uma cutucada nele uma bofetada nele e diz por que sorriu isso? eu sorriu porque isso ele já está chegando na cidade e vê a maravilha que era Roma ele nunca tinha estado em Roma eu sorriu porque eu estou aqui imaginando que se Deus permitiu a vocês romanos que são venais cruéis uma cidade tão maravilhosa como essa eu estou aqui me perguntando o que o meu Jesus não resolveu reservou no reino dos céus olha que negócio é a consciência das responsabilidades e de para onde ele estava indo movimentado por aquela fé que era arrebatadora Eva Pierracos foi uma médium que era expressão local canalizou uma série de mensagens de um guia um espírito e no livro o caminho da auto transformação ela vai dizer assim você está disposto no caso o guia você está disposto a deixar de lado as ilusões sobre si mesmo e sobre suas expectativas do que os outros deveriam fazer para você é profundo sim e Buda vai dizer ao seu tempo que a maior causa de sofrimento na vida são as ilusões olha eu vou repetir a pergunta dela você está disposto a deixar de lado as ilusões sobre si mesmo e sobre suas expectativas do que os outros deveriam fazer para você porque é isso que vai fazer com que nós nos movimentemos e caminhemos por nós por nós por nós por nós mesmos aí me lembrei também de uma passagem filipenses no capítulo 3 versículo 13 quando Paulo diz assim irmãos quanto a mim não julgo que eu haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam passado e avançando para as que estão diante de mim inconsciente super consciente isso prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo o alvo é o destino de que os Espíritos falam que Joana falou aqui lá no início da nossa da nossa conversa e olha Allan Kardec na questão 917 nos comentar louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida bem entendida a educação constitui a chave do progresso moral quando se conhecer a arte de manejar caracteres como se conhece a de manejar as inteligências poder se ar endireitá-los como se faz com as plantas novas mas essa arte exige muito tato muita experiência e profunda observação é o trabalho da nossa própria auto-educação e em Agênes capítulo 18 item 5 já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam mas o de elevar o próprio sentimento ou seja são duas as asas para a evolução a intelectualidade e a moralidade a razão e a emoção então hoje nós estamos mais carentes do desenvolvimento justamente da emoção do sentimento e olha Jesus com relação a essa questão da destinação nossa né vós sois deuses né Marcos é isso vós sois a luz do mundo vós sois só que a gente não sabe que ainda somos tudo isso né então a gente a gente a gente vê isso acontecendo nesse nesse momento e como ela vai propor invariamente o eu pensa em si não compreendendo a imensidade do seu próprio inconsciente que é o seu o seu total nós somos na verdade a soma de muitos e de muitas experiências que se apresentam na atual existência nossa então dessa forma a gente vai caminhando conforme a proposta de João quando Jesus propõe através do evangelista João conhecereis então a verdade e a verdade vos tornará completamente livres e Joana voltando agora a vida desafios e soluções vai dizer indispensável porém ter-se em mente a presença do espírito que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua função na condição do que é inconsciente ou de inconsciente como se quer então essa percepção de que nós somos espíritos é muito mas muito importante e a gente vai finalizando esses comentários com uma frase que eu acho fantástica de Carl Gustavo Jung pai da psicologia analítica que é muito então citado e estudado trabalhado por Joana de Angeles no livro é que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera eu entendo assim ok o homem que não que não consegue passar pelo caminho da dor do sofrimento das aflições como eu vejo aqui a frase né ele não consegue superá-la é tipo como aquela outra aquilo que você não encara você não transforma né é como um indivíduo que é um alcoólatra ah eu não sou alcoólatra é de todo dia todo dia eu não ele não reconhece ele não percebe então não adianta levar pra médico pra nada não eu não tô doente né eu não preciso daí porque às vezes nós somos acordados né ou despertados pela frição pela dificuldade pelo problema que pode não nos atingir diretamente mas atinge aqueles que estão à nossa volta e que com os quais nós temos um vínculo afetivo né da atual existência de existências anteriores também e assim por diante e aí Mário é não acho que é isso aí mesmo não tô tranquilo vá lá vá lá então ah eram essas reflexões né a gente fez umas pinceladas aqui de algumas coisinhas do capítulo 5 e do capítulo 6 gente imagine toda a obra aí é com vocês né entrarem em contato lá com acho que é com a Val lá no Prozebem pra ver se tem o livro se não tiver encomendado encomendado é isso aí é isso aí quando terminar a palestra aqui eu gostaria de ver lá nos amigos do Prozebem o pessoal lá abrindo a listinha pra pedir o livro pra Val pra evidenciar pra vocês vocês daram uma refletida sobre ele e os demais livros também da da série psicológica né Mário é isso aí vamos ficando por aqui né Mário é um desafio interessante mas é o que nós temos que enfrentar né Joel é desafiador sim a vida é desafiadora sim né eu gosto de citar sempre a CTO das palestras palestras tem um psiquiatra chamado Scott Peck é e ele tem um livro que eu acho fantástico é um livro antigo não é coisa recente não a trilha menos percorrida eu acho fantástico como ele começa o livro a vida é difícil não é apologia a dificuldade a dor e o sofrimento não né porque eu acho também o seguinte é porque a gente entende a dificuldade a aflição como instrumentos educativos da vida sim e não o sofrimento como sofrimento puro e simplesmente mas é verdade e pronto porque isso está presente em toda a natureza sim né então é desafiador você estar aqui e não se permitir mergulhar no mar da ilusão para estar desperto para estar consciente de que você é um espírito mortal temporariamente num corpo físico e que tem uma gloriosa destinação então você começa a pensar em termos de mundo espiritual de espiritualidade né de que você é isso e não apenas de um ser temporariamente num corpo num corpo transitório eu entendo assim que quando você tem essa percepção as dificuldades os problemas se tornam menores sim porque você sabe que tudo ali é passageiro é como Santo Inácio de Antioquia ah vocês vão sacrificar o meu corpo mas é tipo assim minha alma vai continuar se vocês são venais tem esse palacete aqui imagine o que ele reservou para mim né que venham trabalhando pela divulgação da boa nova do amor e e tudo e tudo mais olha que fantástico né é isso aí o próprio Kardec dizia assim diante dos problemas da vida eu me colocava na posição do espírito os problemas se tornavam pequenos você não vai tapar o sol com a peneira e dizer que não os tem não vai ter que lidar com ele sim mas é aí que está a capacidade de você estar consolado de você estar em paz porque você tem recursos internos para lidar com tudo que sucede na vida mareiro que eu tinha para beleza Joel então a gente já está indo para o final aqui né já estamos estourando o nosso tempo antes de fazer a nossa prece lembrar que o Prozebem está com a campanha alta de Souza né que para quem não se lembra a campanha alta de Souza é aquela feira que é que é entregue a 60 famílias de idosos é uma feira bem generosa né e que vai ser feita vai ser entregue nesse fim de semana então nós estamos precisando da doação de feijão café leite óleo macarrão arroz leite em pó né o leite aqui acho que era leite em pó de 200 gramas frango coxa sobre coxa filezinho de peito e fraldas geriátricas quem preferir doar em espécie também é possível fazer depósito nas contas do Prozebem no Banese no Banco do Brasil né no finalzinho depois vai aparecer o cartaz que tem os dados ou então o telefone lá do Prozebem então vamos lá fazer a nossa prece de encerramento né elevando os nossos pensamentos aproveitando esse momento para nos conectar com a espiritualidade que está sempre junto de nós nos inspirando nos auxiliando todas as vezes que pedimos um auxílio sincero para o bem amigo Jesus muito obrigado pelos seus ensinamentos obrigado Pai pelo dom da vida obrigado aos espíritos protetores da nossa casa de oração que nos permitem esse momento em que estamos mais próximos em pensamentos e em sentimentos abençoa-nos Pai nessa noite e fique conosco hoje e sempre que assim seja é isso aí então pessoal uma boa noite para vocês até uma próxima boa noite aí Joel até a próxima gente e aí Amém. Amém.